Vamos lá garota Ele é muito velho, moderno, até de eterno Tudo se bom e muito mais E eu também só quis ser notada E irei mundo pra ele me perceber Oh, 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 eu fiz de tudo, eu fiz de tudo Não quis de saber, ele nem me vê Oh, 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 só estou ficando até desconfiada Oh, 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 é muito estranho, só anda comigo Ninguém nunca viu como uma mulher Oh, 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 só estamos perdoados, perguntando Mas, será que ele é homem? Charmoso e fatico, olhar irresistível De um ametrador de cão E toda atenção nele estar na coleira dele Mas esse sonho vai ao chão E eu também só quis ser notada Virei mundo pra ele me perceber Oh, 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 antes de tudo Antes de tudo, antes de tudo Não quis nem saber, ele nem me vê Oh, 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 só estou ficando até desconfiada Oh, 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 é muito estranho Nada comigo Ninguém nunca viu como uma mulher Oh, 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 só estamos perdoados, perguntando Mas, será que ele é homem?